Olá, terapia da riqueza e hoje vamos por uma aula que eu acho de extrema importância para o nosso desenvolvimento pessoal. Vou falar sobre estagnação financeira. O que que faz uma pessoa ficar estagnada nesse pilar da vida dela no financeiro? Só que antes de entrar na estagnação financeira, eu vou falar sobre autoestima. E a autoestima está totalmente relacionado com estagnação financeira. E eu não tô falando da autoestima de pensar dentro da caixinha, de achar que eu tô falando da autoestima da beleza física, de estar bem arrumado, bem maquiado. Não é essa autoestima, essa é a caixinha, a autoestima dentro do paradigma, da caixinha. E eu tô falando da mais elevada autoestima, que é aquela que você cuida da sua mente, dos seus pensamentos, de quem você é, do seu desenvolvimento, do seu crescimento. A pessoa que tem uma autoestima elevada, ela limpa as suas sombras. O que que são as sombras? É aquilo tudo que tá no inconsciente. Mágoas, rancores. Quem tem uma autoestima elevada, vibra na alegria. E o que que tem a ver autoestima com estagnação financeira? Tudo. Porque enquanto a pessoa tá presa ao paradigma de crenças que ela tem, ela não consegue mudar a vida dela. Por quê? Porque ela pensa em estudar e se desenvolver, o ego dela diz que não. O ego não quer sair da zona de conforto. Então, ela quer melhorar a vida dela, mas ela não quer ter um esforço pra poder entender como funciona a realidade. Ela quer ficar pensando da mesma maneira e querendo que as coisas mudem. Isso não existe. Então, o pilar financeiro vai estagnar. Vamos pro exemplo prático. A pessoa, ela quer ganhar mais dinheiro. Ela quer ter uma vida mais próspera. Mas ela quer continuar pensando da mesma maneira. Ela não quer abrir a mente dela pra aprender algo novo, pra conhecer algo novo. Porque ela tá presa no paradigma dela. E aí, tu fala pra pessoa assim, olha, se tu sair fora da caixa, se tu pensar diferente, se tu expandir a tua consciência, tu vai te conectar com o todo e tu vai ter a informação que tu precisa. Tu vai vibrar na alegria. Tu não vai precisar competir, ficar te comparando com outras pessoas. E aí, a pessoa não aceita. E sabe por que não aceita? Porque pra aprender e pra expandir a consciência, gente, precisa humildade. Só a pessoa que é humilde, ela abre a mente dela pra novas ideias. E não fecha com o paradigma que ela tem. Então, uma pessoa que é arrogante, ela não se permite aprender. Porque o ego dela diz que ela sabe tudo. O ego dela sempre vai dizer que sabe tudo. Então, tu fala uma coisa pra pessoa, a pessoa já se retorce na cadeira, já fica irritada e não quer mais aprender. Fecha a mente. E como que alguém que não desenvolve a sua autoestima vai ter prosperidade financeira? Não vai ter. Vai ficar estagnado. Vai ficar estagnado. Não vai conseguir se organizar, não vai expandir a consciência pra que a intuição venha, pra que tenha ideias, pra que tenha novas percepções. Não, a pessoa fica parada ali, paralisada. Porque enquanto ela não limpa os traumas, ela não olha a sombra, ela não tira todos os sentimentos tóxicos de dentro dela, ela não cresce, ela não expande. Ela vai ficar sempre presa ali. E às vezes, gente, a oportunidade aparece através de um livro. Mas, ah, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência. Ou a oportunidade aparece através de um curso. Ah, não, mas esse curso aí não vai dar certo. Vão me passar a perna. Tudo isso é o paradigma da pessoa, impedindo que ela cresça e se desenvolva. O ego dela tá por trás disso. Lembrando, o ego não é uma terceira pessoa. O ego é a tua persona, a tua personalidade. Tudo aquilo que tu aprendeu, todos os teus condicionamentos. Então, negar, quando você nega, quando você tá irritado, quando você tá com raiva, quando você tá competindo, tudo isso vem do teu ego. E como é que tu vai conseguir te conectar ao todo? Não consegue, porque ele tá falando contigo todo o tempo, mas o diálogo mental é tão forte que a pessoa não consegue ouvir, não consegue sentir. E aí não adianta, não adianta. Então, ela não consegue elevar a autoestima dela, porque como é que ela vai elevar a autoestima dela? Se ela tá cheia de mágoas, cheia de traumas, cheia de raiva, cheia de vitimização, cheia de desculpa, não eleva nunca. Aí ela acredita, esse que é o pensar dentro da caixa, que pra ele levar a autoestima, ela precisa estar bem bonita, bem maquiada, poderosa ou poderoso, mas isso não é autoestima. Isso é o ego, não que a pessoa, não, então eu não vou andar mais arrumada, Andressa, não, vai andar arrumada, vai andar bonito. Mas eu quero lembrar que isso na autoestima, autoestima é aquela pessoa que tem os pensamentos mais nobres dentro dela. Aquela pessoa que cresce, que abre a mente, que expande a consciência. Essa pessoa tem autoestima, aquela pessoa que controla a mente dela e vibra na alegria independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo na vida dela. Isso é autoestima. E pra vida não ficar estagnada aí no pilar financeiro, ela tem que ter autoestima, porque quando ela expande a consciência dela, a vida acontece. Porque ela tem uma nova visão, ela enxerga onde antes ela não estava enxergando. Ela vê oportunidades aonde não havia antes. Lá dentro do meu clube do assinante da terapia da riqueza, eu falo primeiro que a pessoa tem que entender qual é a sua relação com o dinheiro. Porque o dinheiro está muito relacionado com a baixa autoestima. Quando a pessoa não consegue se organizar, quando ela acredita que ela precisa ter as coisas externas para se sentir bem, é como a comida. Então, enquanto ela não entende essa relação, ela e o dinheiro, ela continua sendo escrava do dinheiro. E aí, claro, depois eu vou mais a fundo em organização financeira, vou em crenças, em valores, porque tem que se conhecer os seus valores para entender o que é importante. E aí vai trabalhar o cérebro direito, o esquerdo, o direito para acessar esse canal maravilhoso da intuição, ter o equilíbrio entre os dois hemisféricos, missão de vida propósito. Por que tudo isso? Porque isso é autoconhecimento e, principalmente, elevar a autoestima. Eu sempre conto que até esses dias uma moça me chamou no WhatsApp e que me acompanha pelo meu canal do YouTube e ela disse assim Ai, Andresa, muito obrigado porque as tuas lives têm me ajudado muito. Nossa, abriu a minha mente. E eu disse para ela, há quatro anos atrás, a primeira vez que eu escutei palavra, crença, sobre crenças e paradigmas, a minha ignorância era tanta que eu acreditava que crença era crença religiosa e não uma crença com um paradigma que me controlava todos os dias porque eu estava dentro de uma caixa. E aquela aula que eu assisti através da internet fez eu expandir a minha consciência e entender que para que eu pudesse prosperar financeiramente eu precisaria limpar a minha sombra, os meus traumas e sair fora da caixa. Então, isso é a autoestima. Naquele momento eu entendi que eu tinha falido pela segunda vez e não adiantava o quê? Eu sabia que eu ia lá e se eu fosse trabalhar eu ia ganhar dinheiro, tudo de novo, mas eu ia perder tudo de novo enquanto eu não mudasse o meu paradigma, enquanto eu não trabalhasse a minha autoestima. Por isso que lá dentro do Clube do Assinante da Terapia da Riqueza está tudo que eu já experenciei e sei que dá certo. Porque nada, e eu digo a mesma coisa para você, não adianta você ter o conhecimento e não experienciar. Você tem que ter o conhecimento e dar saltos. E dar saltos é você experienciar. Você saber, tem uma pergunta, tem um comportamento, tem algo que você entendeu, porque nós só mudamos aquilo que nós entendemos. Então, você vai lá e experiencia. Quando você experiencia, você está mudando, você está criando a sua nova realidade. Foi como eu fiz, quando eu entendi o que era crença, eu fui atrás, por isso que eu hoje sou uma especialista em reprogramação de crenças, porque eu fui atrás, primeiramente, das minhas crenças. Quais eram as crenças que estavam me possibilitando de não somente crescer financeiramente, mas de ter uma autoestima elevada. E lembrando, autoestima elevada é buscar o conhecimento, é experienciar o conhecimento através de um curso, através de uma leitura e colocar em prática. Não somente ter informação, praticar. Então, como praticar? É simples, é só lá e praticar. E praticar é descobrir as suas crenças e experienciar. Olha, eu tenho essa crença, então eu mudo aquilo que eu entendo. E agora, falando de experienciar, eu quero entrar direto no financeiro, para que você pare, eu quero te fazer algumas perguntas, e que você experiencie e coloque no papel as respostas. Porque só assim, e fazer uma reflexão da sua vida, porque só assim você vai conseguir mudar aquilo que precisa ser mudado em sua vida, para que você possa ter realmente prosperidade. E mais uma vez, prosperidade está ligada à autoestima. Se você hoje não acredita em quem você é, se você vive dentro de uma sombra, dentro de uma negatividade, de um pessimismo, e de mil e umas justificativas, você não vai prosperar em nenhuma área da sua vida. Para que você possa crescer, você tem que mudar quem você é. E mudar quem você é, sair da caixa, primeiramente, para entender como é que funciona a realidade. Então, vai lá as perguntas, eu quero entrar no financeiro aqui com você. Já falei da autoestima para você entender e se questionar. Você precisa limpar, você precisa perdoar, você precisa ressignificar para expandir a tua mente. Agora, vamos falar da tua vida financeira. Qual é a visão que você tem hoje da sua vida financeira? Coloca no papel, porque para mudar uma vida financeira, para achar as crenças, você tem que entender o teu estado atual, porque se você não entender o teu estado atual, nada vai mudar. Então, qual é a visão que você tem hoje da tua vida financeira? Você se considera uma pessoa organizada com as suas finanças? Você procura todos os dias fazer melhor o seu trabalho, independente de qual trabalho for? Olha que fantástico! Porque muitas pessoas não fazem bem o seu trabalho, porque elas têm uma justificativa, ou porque elas são empregadas, ou porque o chefe é ruim, ou porque o meu colega não faz, então eu não vou fazer. Mas essa pergunta é para você. Para você. Você procura todos os dias fazer melhor o seu trabalho, independente de qual trabalho for? A próxima. Quando pensa em mudar, ou colocar a ideia que você teve em prática, quais são os sentimentos que surgem? Quais são as vozes que vêm na sua cabeça? Quais são as palavras e as frases? Porque eu escuto muito isso das pessoas que fazem treinamento comigo, que fazem o clube do assinante comigo, me perguntarem, mas Andres, eu não acredito em mim. Isso é a crença. Isso é o paradigma de você não acreditar em você. Então, se questione. Eu estou fazendo todas essas perguntas para que você reflita onde a sua vida está estagnada. Já falamos da autoestima e agora estamos entrando aqui mais a fundo no financeiro. E se você não dá também significados sérios, se você não dá um significado para a sua vida e para o que você faz todos os dias, quando a adversidade chegar na sua vida, você vai desistir. Você não vai ser forte o suficiente. Por quê? Porque você não tem um significado. Porque o trabalho não representa nada para você. Então, você tem que ter um significado também. Qual é o significado que você dá hoje para aquilo que você faz? Também, olha só, eu vejo muitas pessoas aí correndo risco, torro o seu dinheiro em coisas desnecessárias para satisfazer as emoções. E 90% das pessoas compram coisas que nem precisam, somente para se sentir bem consigo mesmo. É uma verdade dura de encarar, mas, infelizmente, é uma realidade. E onde está o problema? Onde está o problema da estagnação financeira? Em função desse modelo mental que a pessoa tem, de acreditar que ela pode mudar a sua vida de uma maneira fácil, ou que ela pode mudar os sentimentos dela indo comprando mais uma coisa, ou acreditando que o cartão dela de crédito é crédito e, na verdade, é dívida, se endividando. Agora, a pessoa que tem autoestima elevada, ou se ela não tem e ela quer buscar, ela vai buscar entender. Ela vai buscar crescer e aprender aquilo ali que ela precisa melhorar. Um outro ponto importante na avaliação da estagnação financeira é entender os seus sentimentos. Buscar de forma honesta. A pessoa precisa olhar, confessar para si mesma. Quais são os seus piores sentimentos? Sente inveja? Sente raiva? Se ela sente isso, dificilmente ela vai prosperar. Porque ela não tem alegria. Alegria é a conexão direta com a prosperidade. E não é aquela alegria... Alegria genuína é diferente de alegria com aquela pessoa que curte, sente prazer e acha que isso é alegria. Isso não é alegria. Isso é prazer, são momentos. A alegria está ligada a viver com sentido. A alegria é quando você olha para o seu filho e olha no olho e vê o quanto ele é importante. A alegria é ir preparar o seu almoço com alegria, porque você tem ali o almoço, o que você está fazendo. A alegria é fazer os seus fazeres que você tem, tanto no seu trabalho, com amor. Que você está feliz porque está ali. E aí você bota alegria no seu trabalho, tudo anda, tudo acontece. Tudo acontece quando você bota alegria. Porque você fica entusiasmado. E isso vem de dentro. Não vem de momentos, não vem de prazer. E aí, voltando aos sentimentos, a pessoa que também não gosta da aparência dela, que não gosta de onde ela nasceu, que não gosta do corpo dela, são várias questões olhar. E quando o sentimento dominante é de raiva, é de inveja e medo, a vida da pessoa não vai andar. Não vai, não vai. Ela vai ter que se esforçar muito mais do que todo mundo para entrar nesse mundo competitivo. E quando ela está alegre, quando ela limpou e limpa trauma, limpa crenças, e ela vê uma nova realidade, as coisas acontecem. Flui para a vida dela de forma extraordinária. Porque ela está em conexão com o todo. Ou com Deus, se você quiser chamar. Está em conexão com o todo, com a inteligência infinita. E quando você está em conexão com Deus, com o todo, ou com a inteligência infinita, você recebe. Você cala o seu diálogo mental e vem toda a informação que você precisa para a sua vida. E se você sente alegria todo o tempo, é porque você entendeu como é que funcionam as leis do nosso universo. E qual é as leis? Que tudo vibra. A nossa frequência vibracional. Eu já falei isso, venho falando isso em todos os outros áudios, para que você reforce ainda mais que a tua frequência que vai te conectar com tudo que acontece na tua vida. E como é que muda a frequência? E eu já falei. Através do sentimento. Sentimento é a conexão do pensamento com Deus. Você precisa sentir para criar a sua realidade. A visualização é uma das maneiras de mudar o teu estado emocional. Aquela pessoa que não, por exemplo, vou pegar aqui, que vai ser inclusive tema da live de hoje, a visualização, a imaginação. A pessoa que não consegue ler um livro, não consegue querer crescer, não aceita a ideia dos outros, não se questiona. Essa pessoa, ela pode simplesmente se visualizar aprendendo, lendo. e se ela associa uma boa música, uma música com uma boa frequência, ela acontece. Ela começa a praticar aquilo ali com todos os dias, e isso aí é autoestima elevada, porque ela lembra que ela precisa mudar algumas coisas dentro dela. Então, ela bota a visualização como rotina na vida dela. Ela bota boas músicas para que ela se conecte com a prosperidade. É assim, gente. É assim. É assim que acontece. Quando a pessoa não consegue mudar, ela pode usar dessas faculdades mentais para que ela tenha a vida que ela quer. E aí ela sai da estagnação financeira da vida dela, porque ela passa a criar, ela passa a ter ideias, ela vai para o trabalho alegre, ela vai feliz, independente do que esteja acontecendo com a vida dela, ela tem ânimo, ela tem disposição. E aí ela começa a crescer. E principalmente porque ela tem a certeza e a confiança do todo, na união dela com o todo, com a centelha divina. Então, quando isso acontece, é porque ela limpou aí as crenças e os paradigmas. Saiu fora da caixa. Estar dentro da caixa é estar ligado às tuas crenças. É estar ligado ao paradigma que a gente vive aqui. Então, o ego, ele está dentro da caixa. Ele está dentro da caixa. Então, quando tu identifica o teu sistema de crença, você percebe que ele não é real. Então, você busca o conhecimento, busca o conhecimento, experiencia, e aí você sai dessa estagnação financeira. que você passa a se organizar. Você compra, não porque você quer suprir sentimentos tóxicos, porque você já está alegre. Então, você não tem sentimentos tóxicos. Você está feliz, você vive na alegria. Então, você não precisa comprar alguma coisa para mudar o teu sentimento. Você compra porque você quer, porque você precisa, mas não para mudar. Aí, você entende que o teu cartão de crédito não é um crédito, ele é dívida. Ele não é crédito, ele é dívida. Ah, você tem crédito em tal caso. Você não tem crédito, você tem dívida, porque se você não tem dinheiro para pagar, você está criando uma dívida. E quanto mais dívida você cria, mais estressado você está. Uma das coisas que eu aprendi nessa minha mudança de vida, e eu vou dizer que eu mudei, que dei um giro de 360 graus, porque eu era uma pessoa que era ligada às aparências. Eu acreditava que, para alguém me respeitar, eu precisaria estar num bom carro, numa boa casa. Isso mostrava a minha baixa autoestima. Não que não possa ter um bom carro, uma boa casa, eu tenho tudo isso hoje. Mas eu entendi que isso é para mim, não para que eu mostre para os outros. E quando eu mudei esse meu paradigma, as coisas fluíram. Quando eu entendi que era através da alegria que a vida acontecia, da gratidão, nunca mais eu precisei me preocupar com dinheiro. Quando eu descobri o meu sistema de crenças, o porquê que eu rejeitava dinheiro, porque tem isso também. Uma vida estagnada financeiramente é quando a pessoa acredita ou tem crenças em relação ao dinheiro. Tem raiva do dinheiro, aprendeu que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, ou que para ser espiritualizado eu não posso ter dinheiro. E aí a pessoa vai ficar estagnada porque tudo que ela rejeita não vai vir para ela. Então, quando você entende isso, você começa a mudar a sua vida. Então, é a expansão da consciência para que você possa mudar. E é a expansão da consciência, fazendo um curso, lendo um livro, mas lendo para experienciar. E aí a tua vida realmente acontece. Aqui, durante todos esses dias, eu dei vários caminhos para você seguir. Hoje eu estou falando da estagnação financeira ligada ao emocional, a tua autoestima. E se você entrar dentro do meu canal do YouTube ou dentro da minha área de membros, você vai ter várias aulas que você vai ver, que você vai ver como você pode mudar a sua autoestima, como você pode expandir a sua consciência. Então, lembre sempre, se hoje você está numa situação de dívida e você precisa resolver isso, o primeiro passo é parar de gastar, de fazer dívida e olhar para você. Essa foi a minha experiência. Quando eu mudei, eu entendi que eu não precisava fazer mais nada de dívida, que eu simplesmente eu tinha que olhar para as minhas crenças e entender o que estava errado. Quando eu entendi, eu comecei a mudar. Eu comecei a vibrar na alegria, na gratidão e as coisas começaram a acontecer. Se você quiser saber mais da minha história, vá lá dentro do meu YouTube, e você vai ver vários vídeos onde eu conto o que aconteceu na minha vida para que eu pudesse tomar essa decisão de olhar para a minha autoestima, olhar para as minhas crenças e a partir daí mudar toda a minha história. Então, responda aquelas perguntas, olhe para você e lembre, para sair da insagnação financeira, você tem que elevar a sua autoestima. Elevar a autoestima é ter humildade para aprender. Quando você rejeita uma opinião, uma crente, ou o que alguém fala, alguém que está aí há anos estudando e praticando, você não acredita naquela ideia porque você está trabalhando com arrogância, é o teu ego. Porque a pessoa que é arrogante, ela não aprende nada. Ela acredita que ela sabe tudo, então ela não precisa aprender. Então, isso nada mais é do que uma crença, é o pensar dentro da caixa. Espero que você tenha gostado. Amanhã é a nossa última aula, nosso último encontro e eu vou ter um presente para você no nosso último encontro. Eu estou preparando um material bem legal para você continuar estudando aí e podendo expandir a sua consciência.